O que me levou a ser motivado a falar sobre família foi, ontem eu estive em Xerém, é um distrito de Duque de Caxias, eu não sou evangélico, eu sou católico, não tão praticante como os meus pais foram, mas me tocou quando um pastor subiu no altar e fez referência à família, e aí, por coincidência, me veio a lembrança do discurso do ex-presidente Lula, falando que família era uma pauta ultrapassada. Deputado Crisóstomo, existe uma diferença entre vitória e glória. Vitória pode ser quando a gente consegue ter êxito na nossa profissão, a gente ganhar dinheiro, a gente dar aos nossos filhos bens materiais, ou a gente vencer uma eleição para deputado, para senador, para governador, seja o que for, mas glória é a gente chegar em casa, mesmo sem dinheiro, e a nossa esposa sorrir para a gente, isso é glória, independentemente da nossa vitória, do nosso sucesso ou insucesso. milagre é uma mãe com dois empregos levar o filho para jogar futebol, para fazer um esporte, isso é milagre, milagre é ter o sorriso da esposa, mesmo sem ter um dinheiro no bolso. E esses valores de família, que é a base da sociedade, a gente não pode perder. Quando o presidente Lula faz esse discurso, ele faz um discurso de militante, ele faz um discurso para o nicho eleitoral dele, e muito mais importante do que a vitória que ele espera alcançar, muito mais importante do que a vitória é o caminho, e as pessoas não dão valor ao caminho. E hoje de manhã em Copacabana, eu dando treino de natação para a minha equipe, eu me recordei da música, há tempos, do Renato Russo, e o Renato Russo fez essa música em 89, o final da música fala assim, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Renato Russo quando fez essa música e fala, mas a água é muito limpa, é uma referência ao seu pai, a integridade e a honestidade do seu pai. Então quando nós temos um candidato a presidente do Brasil que não valoriza a família, é muito triste. A base da nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, é a família. E eu me recordei aqui do Renato Russo porque infelizmente ele foi mencionado pela cantora Daniela Mercury e ao contrário do que vocês pensam, Renato Russo teve uma base familiar muito forte. Eu tive a felicidade de conversar alguns dias com a irmã do Renato e é impressionante como os valores familiares moldam uma pessoa e faz através da música Há Tempos, que eu faço, eu dou uma dica aqui para quem está me ouvindo, acesse essa música Há Tempos, ouça que vocês vão ter a noção do quanto a família é importante na vida do cidadão, na vida do brasileiro e de qualquer pessoa. Viva a família e o caminho é mais importante do que a vitória. Obrigado, Coronel Crisostro.